Música Olá, bom dia! Você vai ver no Câmara hoje, plenário rejeita pedido de urgência a proposta de reforma trabalhista. Na reforma da Previdência, o relator prevê idade mínima progressiva para a concessão da aposentadoria. Versão preliminar do relatório fixa a idade mínima de aposentadoria em 62 anos para as mulheres e em 65 anos para os homens. E a tentativa de invasão da Câmara por manifestantes contrários à reforma. Do corredor das comissões, ao vivo, Mariana Prisicchi. Aqui na Comissão da Reforma da Previdência, a reunião é daqui a pouquinho, às 9, para discussão e votação do relatório final. E do Salão Verde também, ao vivo, Carolina Nogueira. Lenara aprovou ontem o regime especial para os estados superendividados, mas hoje devem ser analisados os destaques. Hoje é quarta-feira, 19 de abril. Agora é em Brasília, 8 horas e 50 minutos. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. Uma terça-feira tensa aqui na Câmara. As notícias giraram em torno de manifestações e negociações sobre a reforma da Previdência. A leitura do relatório na comissão especial, que estava marcada para ontem, foi adiada para esta manhã. Sem saber do adiamento, um grupo de manifestantes, ligados à União dos Policiais do Brasil, que estava no gramado, em frente ao Congresso, desceu a rampa e se manifestou nas chapelarias. Você vê aí imagens ao vivo do momento em que eles quebram os vidros. Funcionários e jornalistas chegaram a passar mal com as bombas de gás e com a movimentação que aconteceu depois da tentativa de invasão. Alguns manifestantes foram detidos, mas ainda, logo em seguida, foram liberados. Ninguém ficou ferido. Ainda nesta terça-feira, depois de uma reunião no Planalto, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, detalhou novas alterações no texto que deve apresentar hoje. A Mariana Pristit, que está lá no plenário, onde vai haver a reunião da comissão especial. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Pois é, entre as mudanças anunciadas ontem, a principal é a idade mínima progressiva. Vai começar em 53 anos para mulheres e 55 anos para homens. E em 20 anos, vai chegar a 62 anos a idade mínima para a aposentadoria de mulheres e 65 anos para homens. Vamos conferir na reportagem do Tiago Ramos as principais mudanças anunciadas ontem. Fila de carros na porta do Palácio da Alvorada. Muitos deles com placa oficial. Ministros, senadores, deputados, reunidos com o presidente da República e com o relator da reforma da Previdência. Eles já sabem, a reforma vai mudar. Esperamos que a proposta signifique algo que seja próximo de 80% da reforma originalmente sugerida. Isto é algo, dependendo do prazo, que varie aí entre 70% e 80% da reforma originalmente proposta. O que são os 20% ou 30% que mudaram? Em dinheiro, aproximadamente 170 bilhões de reais pelas contas do governo. Entre os pontos que vão ficar diferentes está a regra de transição. A proposta original do governo falava em dois grandes grupos. Um deles com homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45. O outro com quem já tivesse essa idade ou mais. Para o primeiro grupo, valeriam todas as novas regras da reforma da Previdência. Por exemplo, a idade mínima de 65 anos de idade. Para o segundo grupo, de pessoas mais velhas, seria criado um pedágio de 50%. O relator propõe algo diferente. Entram duas regras gerais. Primeiro, todos os trabalhadores pagam pedágio, que será de 30% a mais no tempo de contribuição. E segundo, uma idade mínima para a aposentadoria. Para as mulheres, começa em 53 anos e para os homens, em 55. É inaceitável que ainda nos dias de hoje, existam pessoas que queiram se aposentar como mulher com menos de 53 anos de idade, quando a expectativa de sobrevida é 84 anos, e homens que queiram se aposentar em condições normais com menos de 55 anos. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. Ou seja, aprovada a lei, a pessoa teria que trabalhar no mínimo até os 53 anos, se for mulher, e 55, se for homem. Essas idades iriam aumentando aos poucos, chegando aos 62 para elas e aos 65 para eles. Repare no detalhe. Mulheres e homens vão ter idades diferentes de aposentadoria. Mas será que foi o suficiente? O governo tem que continuar negociando para poder melhorar essa forma. Além disso, eu considero que 62 anos para as mulheres é muito alto ainda e 65 anos para os homens é inaceitável. O chamado gatilho também saiu da reforma. A ideia original do governo era que sempre que a expectativa de vida do brasileiro aumentasse um ano inteiro, que a idade mínima para a aposentadoria também aumentaria um ano inteiro. Ou seja, 65 para 66 e assim por diante. O gatilho vai ser discutido em outra lei. Isso tira da reforma de agora um elemento de difícil consenso e torna mais fácil no futuro o aumento da idade mínima. Isso porque o governo vai poder fazê-lo sem que para isso tenha que mexer na Constituição. Uma terceira mudança que afeta a todos é a fórmula de cálculo do benefício. Antes, a conta era 51% da média salarial mais 1% ao ano de contribuição. Sai essa proposta e entra uma escala. Quanto mais tempo o trabalhador ficar no mercado, mais aumenta o benefício dele. A partir dos 35 anos de contribuição, cada ano trabalhado, valerá 2,5 pontos percentuais na aposentadoria. O objetivo é estimular as pessoas a trabalhar com mais tempo. Ou seja, quem quiser se aposentar na integralidade da média, terá que ter 65 anos e 40 anos de contribuição, o que é uma coisa muito razoável. Entendo que foi uma solução muito boa, adotada pelo relator, dentre as alternativas que ele tinha para, digamos, retirar da proposta essa questão dos 49 anos. Bom, são 8h55 da manhã. A reunião está marcada para as 9h da manhã aqui na Comissão da Reforma da Previdência. Deve dar uma atrasada, mas a gente pode mostrar um pouco que o movimento já está grande. Essa fila de deputados aqui é para fazer inscrição para falar nos debates do relatório da Reforma da Previdência. Os deputados aqui esperando para fazer essa inscrição e a imprensa já está a posto. Nós também vamos ficar aqui voltando com mais informações à medida dos acontecimentos. Obrigada, Mariana. E olha, nesta terça-feira o plenário tomou duas decisões importantes. Rejeitou o pedido de urgência para a votação da Reforma Trabalhista, mas aprovou finalmente, depois de muitas tentativas, o projeto de socorro aos estados superendividados. Sobre as expectativas para a manhã de hoje no plenário, eu vou chamar a Carol Nogueira. Bom dia, Carol. Ficaram detalhes importantes sobre esse projeto aprovado para os estados, não é isso? Bom dia, Vera. Pois é, o texto principal foi finalmente aprovado depois de muitos dias aí tentando colocar em votação esse projeto de socorro aos estados superendividados. Nesse primeiro momento, esse projeto vai beneficiar especificamente Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que são os estados que têm essa situação aí mais grave com despesas e juros da dívida, consumindo 70% da caixa dos estados. Eles vão poder ficar três anos sem pagar as parcelas das dívidas com a União, desde que se comprometam com as chamadas contrapartidas, que são medidas, então, de controle de gastos, como aumento da contribuição previdenciária dos servidores e também propostas de privatização. Apesar dessa aprovação, o governo ontem enfrentou uma votação, uma outra votação bem mais difícil. O pedido de urgência para a votação em plenário da Reforma Trabalhista foi rejeitada pelos deputados. A gente vai ouvir aí o que comentou no final da sessão o presidente Rodrigo Maia. Deram um susto na gente, mas depois, graças a Deus, deu tudo certo. Eu fico muito feliz por ser deputado do Rio, mas principalmente por entender que esse projeto, ele reorganiza, dá oportunidade que os estados reorganizem as suas finanças, mas como eu disse, não passando a mão na cabeça do estado, não coisa de pai para filho, mas uma coisa muito firme, muito dura, onde o estado que cometeu erros do ponto de vista fiscal tem que se reorganizar, e passar por esse processo de contrapartida, de reorganização, para que não aconteça, se Deus quiser, nunca mais no meu estado ou qualquer outro estado que a gente vem passando no Rio de Janeiro, que é um descontrole total nas finanças, na segurança pública, em vários tempos. Sobre então essa votação de ontem e a votação que continua hoje, porque ainda tem a votação dos destaques no plenário daqui a pouquinho, a gente conversa agora com o deputado Léo de Brito, que é vice-líder do PT, do PT do Acre. Deputado, bom dia. Sua expectativa para essa votação? Esse projeto ainda pode sofrer muitas mudanças? Por que foi tão difícil aprovar esse projeto? Tantos dias aí tentando se colocar em votação? Olha, está claro cada vez mais que, inclusive, a própria base do governo rejeita essas medidas que estão sendo tomadas em todos os setores, seja na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, seja na renegociação das dívidas dos estados, gera um desconforto, inclusive, na própria base do governo. Isso ficou claro porque foram quase quatro semanas para votar essa renegociação das dívidas. E ontem, só ontem foi aprovado, nós fizemos obstrução, nós da oposição fizemos obstrução e hoje também vamos continuar fazendo obstrução. Deputado, pois é, foi se tentou votar essa urgência para a reforma trabalhista no plenário, não houve sucesso, a proposta foi rejeitada, esse pedido de urgência. O que isso significa? Mais uma vez, esse desconforto que existe. A discussão da reforma trabalhista é uma discussão hoje que trata da precarização do trabalho, dificulta o acesso à justiça do trabalho, enfraquece, inclusive, a justiça do trabalho. E nós estamos levantando esse debate. Ontem foi trazido aí de afogadilho esse requerimento de urgência e a própria base do governo rejeitou. Eles não tiveram os votos necessários para que fosse aprovada a urgência. Nós não queremos que hoje, no plenário, venha novamente de surpresa esse requerimento, porque se vier, inclusive, nós vamos trabalhar com todas as forças, como fizemos ontem, para rejeitar essa urgência, porque nós temos a comissão especial, o relatório está sendo votado, as emendas que foram apresentadas pelos deputados precisam ser votadas. E eu acho que tem questões muito mais urgentes para serem tratadas hoje no plenário da Câmara do que essa reforma trabalhista, como é o caso da reforma política, com toda essa situação que foi gerada aí, sobretudo com a lista da Odebrecht. Deputado, a gente estava acompanhando, daqui a pouco vai ser apresentado o relatório da reforma da Previdência. No caso da Previdência, o governo tem feito mudanças, tem feito adaptações do projeto inicialmente apresentado. O senhor acha que há melhorias, há mudanças que podem ser feitas na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, para que elas sejam reformas possíveis ou não? Olha, nós consideramos que esse governo não tem legitimidade para estar apresentando essas reformas. Por isso que nós estamos nos colocando contra, nós estamos pedindo a retirada. As reformas não foram discutidas com as centrais sindicais, não foram discutidas com o conjunto da população. O governo está sendo obrigado, nesse momento, a recuar. Na verdade, já foi derrotado, na quase totalidade do que foi proposto inicialmente, que é uma proposta que veio do mercado para a reforma da Previdência e para a reforma trabalhista. E nós não estamos aceitando negociações nesse sentido, porque consideramos da ilegitimidade os trabalhadores estão se mobilizando. Agora, no dia 28, nós vamos ter uma greve geral exatamente para atacar fortemente essas medidas que o governo está fazendo nesse momento, sem uma discussão muito mais ampla com a sociedade e o movimento sindical. Deputado Léo de Brito, muito obrigada pela sua participação conosco. Boa sessão. Daqui a pouco a gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol, deputado. Vamos ver então os detalhes dos debates em plenário nesta terça-feira? A reportagem é da Dini Moraes. A primeira votação da semana no plenário era o pedido de urgência para a reforma trabalhista. Se aprovado, a reforma enviada pelo governo poderia ter a tramitação acelerada na Câmara. Para que possamos apreciar o projeto por acordo lá na comissão especial que trata do tema, mas ao mesmo tempo trazermos esse projeto para o plenário dessa casa, para que o conjunto dos deputados e deputadas possam opinar e discutir a respeito de uma situação tão importante que é a mudança da relação do trabalho no Brasil. Quando a população entender que estão querendo retirar direitos dos trabalhadores para desviar o foco de denúncias de corrupção, a revolta da população contra essa casa vai aumentar. Digamos não a essa urgência para que a proposta seja debatida com calma na comissão e não seja votada assodadamente. A reforma muda vários artigos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Entre as novidades, a autorização para que acordos coletivos valiam mais que a CLT, em pontos como divisão das férias, jornada de trabalho, banco de horas e trabalho fora da sede da empresa. O texto ainda propõe o fim da contribuição sindical obrigatória, aquele desconto anual de um dia de salário do trabalhador que é repassado para o sindicato da categoria. O relatório do Rogério diria que tem muitas coisas boas, muitas coisas boas, que eu concordo com muitos. Agora, tem coisas que destroem a estrutura sindical, destroem a organização dos trabalhadores no setor empresarial. Por que nós vamos fazer isso no atropelo? Os sindicatos que têm realmente defesa do trabalhador vão sobreviver. Aqueles que ficam disputando na porta das empresas, quem vai receber o guião do imposto sindical não vai sobreviver. Depois de vários momentos tensos entre os deputados, o pedido de urgência foi rejeitado pelo plenário. Tentaram agora atropelar a votação da reforma trabalhista. Nós vamos conseguir aprovar no momento certo. Apenas votaram 390 e poucos deputados. 230 votaram a favor da urgência. Voltou o número necessário dos 257. Em seguida, o plenário voltou a discutir pela terceira semana seguida o projeto que pode aliviar as contas dos estados superendividados. O texto permite que eles passem 3 anos sem pagar o que devem ao governo federal e mais 3 anos com as parcelas reduzidas. Mas em troca, vão ter que cumprir exigências, como vender empresas públicas e congelar salários do funcionalismo. Assim como nas semanas anteriores, os contrários obstruíram a votação. É um desmonte do estado contra os servidores e contra a população. O requerimento de retirada de ponta é fundamental para que façamos um esforço para que o governo ceda e renegocie as dívidas com a medida emergencial de recursos para os estados. Precisamos votar o projeto de recuperação fiscal. Nós temos três estados com extrema dificuldade. E a Fazenda aponta que tem mais dez estados quase, quase pedindo a recuperação fiscal. A proposta que alivia as contas dos estados superendividados por seis anos, mediante exigências, foi aprovada por 301 votos. 44 a mais do que o necessário. Mas esse texto ainda pode mudar. Isso porque os partidos fizeram pedidos de alterações, que ficaram para ser votados nesta quarta-feira. Também nessa quarta deve ser retomada a polêmica sobre a tramitação da proposta de reforma trabalhista. O presidente da Câmara já disse que um novo pedido de urgência deve ser colocado em votação. A votação que aconteceu, ela aconteceu com quórum baixo. Eu encerrei a votação em momento equivocado. O erro foi meu. Tinham 50 deputados na casa que não tiveram o direito de votar. Se a maioria dos líderes, se a maioria dos líderes, de qualquer líder, de qualquer lado, da base da oposição, apresentar novo requerimento dessa ou de qualquer outra matéria, é uma decisão que pode ser tomada e que pode ser pautada a qualquer momento. Não há nenhuma prejudicialidade. Então, a manhã de hoje promete muita movimentação no plenário da Câmara. A sessão começa em instantes. Eu vou voltar para o Salão Verde, onde está a Carolina Nogueira, que tem mais um líder para comentar essa expectativa para hoje de manhã. Carol? Isso mesmo, Vera. A gente conversa agora com o deputado Waldir Colato, que é do PMDB de Santa Catarina, vice-líder do partido dele. Deputado, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente. Sua expectativa para essa votação de hoje, a gente viu aí, foi uma sessão conturbada ontem. O que pode ser votado? Primeiro vamos falar dos destaques do projeto dos estados. Pode-se mudar muita coisa em relação a esse projeto que foi aprovado ontem? É, na verdade, nós votamos o projeto principal. Agora ficou os destaques. Os destaques, se eu não me engano, eram em número de 14. E a situação, o governo retirou os destaques, ficando três destaques, que são aqueles que limitam os gastos dos estados, levando em conta o que foi aprovado pelo governo federal no controle de gastos. Não tem nada de mais, mas a oposição entende que deve destacar. Nós vamos votar os destaques. O senhor acha que pode se mudar alguma coisa? Os estados podem passar a ter uma liberdade um pouco maior em relação ao texto principal, em relação a essas contrapartidas? Não, não vai mudar porque os destaques são da oposição. A oposição tem que pôr a maioria e não vai conseguir. Com certeza nós vamos votar, derrubar todos os destaques desse projeto. Em relação à votação da urgência para a reforma trabalhista, foi colocado em votação ontem, o requerimento foi rejeitado em plenário. Isso pode voltar a ser votado hoje? O que deve acontecer? Pode sim, é regimental. Foi um vacilo da base do governo e também do presidente da casa, que deixou invadir a mesa, passou a presidência para a deputada Herondina e criou uma grande confusão na mesa e o presidente se perdeu ali no processo de aguardar mais um tempo para que chegasse todos os deputados. Mas hoje com certeza volta a pauta e vai ser aprovada a urgência. Isso vai tirar um tempo que nós perderíamos com as cinco sessões que teriam que ocorrer para a leitura na comissão especial. Como o projeto é bom e o Brasil precisa, se entende a maioria que deve ser votado o quanto antes possível e com certeza votando a urgência vem para o plenário e será votado e aprovado. Sua expectativa para a apresentação daqui a pouquinho do relatório do projeto da reforma da Previdência? Houve muitas mudanças? Está havendo um certo recuo do governo diante de pressões da sociedade em relação a essas reformas? Veja, o Congresso é realmente aquele que vai discutir os projetos encaminhados pelo governo. O governo encaminhou esse projeto, a função do Congresso Nacional é fazer as discussões. Mais de 800 emendas apareceram nesse projeto e com certeza foi ouvida a sociedade. E os deputados ouvem a sociedade e apresentam as emendas e o relator acata ou não. Mas com certeza houve adaptações, ouvindo a opinião pública, ouvindo a sociedade brasileira e a proposta virá com certeza para garantir a aposentadoria daqueles que estão aposentados, garantir a aposentadoria daqueles que vão precisar se aposentar e nós mantermos viva a questão da Previdência no Brasil que é uma coisa importante para todos nós. Deputado Waldir Colato, muito obrigada pela sua participação. Boa sessão para o senhor. A gente vai daqui a pouquinho, vai agora na verdade para o plenário Ulisses Guimarães onde começa a sessão extraordinária. Estão chegando aqui atrás os indígenas que vão fazer parte de uma sessão solene também que acontece daqui a pouquinho no plenário Ulisses Guimarães em homenagem ao dia do índio e também aos 50 anos de fundação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A gente vai então agora direto para dentro do plenário Ulisses Guimarães onde já tem início agora a sessão extraordinária. muito o voto de vocês. O Estado do Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori que já eliminou secretarias, eliminou carga e comissões, eliminou horas extras, mas continua numa situação muito difícil. E com esse voto que os senhores e senhoras deram estão dando a oportunidade do Estado do Rio Grande do Sul se reequilibrar. e você tornou o tempo Grande do Sul se reúne igual.